Oscar Niemeyer é o responsável por esse difícil de ouvir onde estamos agora. O Brasil não seria o que é sem a criatividade e a capacidade de sintetizar também a modernidade brasileira. Os participantes da reunião do Instituto Enérgio do Meclo Sul decidiram agraciar o arquiteto Oscar Niemeyer, com título de cidadão ilustre do Meclo Sul, um pós-rópia. E estamos adotando uma decisão que o homenageia, celebra a sua obra, o seu maníaco, a sua contribuição como um gênio brasileiro, latino-americano, membro do Meclo Sul. Ao mesmo tempo, uma outra notícia que nos deixa encostecidos é o falecimento do embaixador Pedro Vaz, do Uruguai, ex-embaixador do Uruguai no Brasil, ex-embaixador do Uruguai, atualmente ele era embaixador no Chile, um formato acróbico, apontoso, tem muitos amigos aqui no Brasil, homenageamos igualmente a sua memória. Eu queria dizer que tivemos uma reunião muito produtiva hoje de manhã, com os chanceleres do Mercosul, à tarde, eu me reuni com os Mercosul plenos e também os estados associados, além de Guiana e Suriname, com candidatos especiais. Nós circulamos uma nota, que vocês terão disponíveis, com alguns números do Mercosul, com a Venezuela incorporada. Na quinta economia mundial, o PIB de 3,3 bilhões, mercado de 275 bilhões de pessoas, quase 20% das reservas mundiais de petróleo, sexto produtor mundial de automóveis, enfim, uma potência agrícola, entre muitas outras características. E essa reunião celebra a plena incorporação da Venezuela. Estamos aqui buscando a forma mais adequada e também, na medida do possível, rápida e acelerada, de plena incorporação, dando o CFL e a adoção pela Venezuela da Nomenclatura Comum, o Mercosul, que deve ocorrer em 5 de abril de 2013, a convergência da tarifa venezuelana para a tarifa externa comum, também um terço já no próximo 5 de abril de 2013, a adoção pela Venezuela de um conjunto inicial de normas, definição da participação venezuelana nos orçamentos, nos organismos do Centro-Sul, parâmetros para a contribuição da Venezuela ao COCEM, que é o Fundo de Convergência Estrutural, como vocês sabem, enfim, essas todas decisões relacionadas a essa mudança estrutural e estratégica para o Mercosul, que é a plena incorporação da Venezuela. Outras endas, está a presidência do Tempo de Brasileira, Ciência e Tecnologia, Inovação e Capacitação, a criação do SIM em Mercosul, SIM é um sistema integrado de mobilidade para estudantes em Mercosul, a criação da rede Mercosul de pesquisa, integração da infraestrutura das redes avançadas de pesquisa dos Estados-táticos, iniciamos uma conversa sobre o mecanismo de fortalecimento produtivo do Mercosul, por sugestão da Venezuela e a presidência do Tempo de Uruguai, no próximo semestre deverá levar adiante essa conversa. Conversamos um pouco sobre relacionamento externo, Mercosul União Europeia, Mercosul Canadá, e também ouvimos relatórios do alto representante, que esteve, entre outros, na Bolívia, no Equador, na Guiana e no Suriname. Na verdade, estamos aqui diante de um interesse renovado, em particular da Bolívia, de aproximar-se, também no ritmo acelerado do Mercosul, já vislumbrando a integração com o membro pleno, dentro do mais breve prazo. O Equador, progredimos nas tratativas com o Equador também, que nos sinalizou o seu interesse. Suriname e Guiana, manifestando interesse, e esperamos que isso se concretize em breve, também em se transformar em Estados associados do Mercosul, porque aí, na verdade, já criará aqui uma rede sul-americana de membros e Estados associados, todos integrantes da América do Sul. houve uma conversa também sobre a situação do Paraguai, e o propósito dos chanceleres de continuarem examinando e acompanhando a situação do Paraguai, conforme a decisão de Mendoza, adotada pelo presidente do Mercosul. E, enfim, hoje à tarde continuaremos com os Estados associados. É, essencialmente, isso que eu tinha que dizer. Eu não posso ficar muito tempo, meus convidados, eu espero que seja. O vice-presidente Nicolás Maduro deverá estar chegando hoje à tarde, e eu terei condições, uma vez ele aqui em Brasília, de verificar se o presidente Chaves terá condições de votar. Em relação ao Paraguai, quando o senhor fala que vão continuar examinando, o que significa isso na prática? Significa implementar a decisão... Não. Significa implementar a decisão, em primeiro lugar, na adotada pelo chefe de Estado de governo, e atribuir aos chanceleres essa responsabilidade pelo acompanhamento da situação do Paraguai. Há uma superposição, coincidência aqui, de membros do Mercosul, que é o Nassul, todos os membros do Mercosul são membros do Nassul, e vocês terão visto que também, na cultura de Lima, o Nassul se encerrou sexta-feira passada no Peru, houve, por exemplo, um dos elementos da decisão adotada, naquela casinha, foi o acompanhamento do processo eleitoral, e o grupo de alto nível da Unassul, que é chefiado pelo leite, o primeiro-ministro peruano Salomão Lerga, permanecerá em contato com os chanceleres da Unassul, nesse caso, para determinar as modalidades de acompanhamento e em contato, em particular, com as autoridades eleitorais do Paraguai. A sua impensão é mantida? Não há alteração da sua impensão. O presidente do Paraguai, o Mano, o presidente do Paraguai, afirmou que não vai aceitar a observação eleitoral da Unassul, que acho que não foi tratada justamente nesse foro, e então, como fica a situação, já que a Unassul decidiu que vai observar a Unassul eleitoral? Bom, os países da Unassul procurarão encontrar uma fórmula, em particular, com as autoridades eleitorais paraguais. Ministro, o que é um mecanismo de fortalecimento produtivo? Fortalecimento produtivo é a ênfase aqui em um dos grandes desafios da nossa região, como nós todos sabemos, que é a capacitação tecnológica, a competitividade da indústria, o estabelecimento de cadeias produtivas, agora com o acréscimo da Venezuela, abrem-se novas oportunidades e o interesse de todos os membros em desenvolverem uma conversa estratégica sobre isso. Levando em consideração também as mudanças que estão ocorrendo aí no mundo e que afetam o Mercosul, que envolvem o Mercosul, por exemplo, o fato de que hoje a China é um dos principais parceiros comerciais de outros países membros do Mercosul. A União Europeia continua sendo, os Estados Unidos continuam sendo e aqui. É uma discussão estratégica sobre o médico-ambutado. Não, não, a gente não vai falar sobre o médico-ambutado, a aceleração da União Europeia, acho que isso existe, já é um compromisso, como é? Isso está sendo finalizado, está sendo finalizado, com números e datas, e que a vantagem, muito em breve, será circulado e tomado tudo. O meu futuro vai deixar o nome do Nassu, a qual se está sendo eleitoral e a qual se está sendo eleitoral. Vamos trabalhar de mãos dadas, digamos assim. Como há uma superposição, já existe uma decisão do Nassu sobre o papel que cabe ao grupo de alto nível e ao ex-primeiro-ministro do Peru, como eu dizia, Salomão Lerga, de estabelecer contatos com autoridades eleitorais no Paraguai e acompanhar o processo eleitoral. E da parte do Mercosul, o que a decisão de Mendoza estabelece é que os chanceleres permanecerão em coordenação, acompanhando este consenso. A gente está sempre falando de democracia e de democratização. Tivemos aqui o Fórum Social, que a Sociedade Civil participou, aliás, a Sociedade Civil Paraguai também participou e estamos falando da juventude, estamos falando de formas de aproximar os estados com o símbolo da lideração também. Isso aí é muito importante porque, acho que uma das características que a entrada da Venezuela traz, o Mercosul, é ilustrar que o Mercosul para o Brasil não pode envolver só a parte sul do país. Envolver o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, enfim. E da mesma forma, a Patagônia, a Isla Margarita, todas as regiões de todos os países membros, isso aí é muito fortalecido pelo trabalho deste grupo e reúne as unidades federativas, no caso do Brasil, os estados, os municípios, que também se reuniram aqui à margem dessa cultura. Ministro, existe um limite de tempo para a adequação da Venezuela em 4 horas? Nós estamos tentando trabalhar no marco de no máximo 4 horas. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Sabe o... Foi... Não, não, só mais fácil. Pode fazer alguma coisa que você fez, Ana? Não sei. Oh, oh. Alguém me pegou o meu... Esse aqui, sabe o seu? Não, eu peguei. Eu peguei. Eu peguei o... Quase. Ana. Não, não, não. Não, não. Eu peguei. Não, 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 não. Não, não, não.